Então pessoal, a gente está aqui na maior cidade do universo, chama Itú. Aqui a gente tem uma brincadeira, que a cidade de Itú é a maior cidade do mundo. Tudo aqui é grande. Vamos lá, espero que vocês entendam. Vamos mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Até daqui a pouco. Por exemplo, pessoal, olha o tamanho deste semáforo. Isso aqui é só uma capelinha aqui em Itú, tá bom? A igreja é grande e fica em outro lugar porque ela é gigantesca. Tem uns 3 quilômetros quadrados. Muito grande, muito grande. Uau, olha o tamanho desse telefone, olha esse orelhão. Esse Papai Noel aqui é só um brinquedinho que caiu da árvore de Natal aqui de Itú, tá bom, gente? Esse aqui é um restaurante em Itú. É um restaurante básico, é o menor da cidade. A gente entrou nesse, né? Porque era o menorzinho, mais simples pra gente. Olha aí, ele tá ali pegando a comidinha dela. E a Laura tá aqui, comendo a batatinha dela. Tua batata. Batata. Ou papapa, como ela diria. Outro telefoninho aqui, ó. Pequenininho tá indo as coisas aqui. Essa é a praça, gente, da cidade. Bem legal, ó. Tô montando a árvore de Natal aqui. E essa árvore aqui, acho que vai ser a pequenininha da cidade, tá? Só pra chamar atenção pra maior. A maior ocupa 5 quilômetros de extensão, né? 5 quilômetros quadrados. Uau. O orelhãozinho aqui também, pra gente falar, tá? Telefoninho. Bem básico. E a Daiane e a Laura, querendo levantar e sair correndo. Alô, oi, tudo bem? Isso aqui é uma chamada internacional pra qualquer lugar do mundo, né? Porque esse orelhão, você só disca zero, ele já disca lá pro Japão. Que é assim que funcionam as coisas, beleza? Isso aqui é um botãozinho simples de uma camisa aqui em Itu, tá bom? O botão caiu de alguém, aí vem aqui, costura, tá pronto. O pregador, tá o único que consegue segurar as roupas aqui também dentro, ó. E pra mão da Laura também. Se tiver sem pente, também tem um pente aqui. Esse aqui é a versão mini, tem aquele de bolso. O óleo que é plantado aqui, nasce desse tamanho. Isso aqui é uma colheita fraca aqui, é pequenininha. Vamos ver o que mais tem aqui. Ó, tem pente maior aqui ainda, ó. O tamanho desse pente. Olha a minha mão aqui do lado. Eita, é. É aquele meu de bolso mesmo, tá vendo? A régua. A régua, hein, ó. Tenta sentir. Ó, possa ter um paio que consegue mais. Que é um gizr. Lápis. Que pagina que você já fez? Chave. Ó. O tamanho do lado. Tesoura Papel higiênico, esse aqui acho que serviria bem lá em casa E acaba rápido, mas ia ajudar Esse é o único banheiro que aguenta a Dayane É capaz de aguentar E mais uma vez para ele dizer Do Via Encina, esse banheiro pode te suportar, cara Sugestão para você Venha, aí tu E esse aqui é o bonequinho inspirado nos homens de Ito Esse aqui é o sorvetinho básico aqui É o menor para criançadinha Olha ali É o menor aqui para criançadinha Recém-nascido geralmente É esse sorvete aqui que eles dão Eita Olha o tamanho Uou Para quem toca guitarra, essa paleta aqui resolve as coisas Que a gente viu ali Para trocar esse que eu não Está meio desafinado, mas é esse Agora a gente vai dar uma passadinha ali na famosa Praça dos Exageros Rumo a Praça dos Exageros Vamos ver se é tão grande assim mesmo Praça dos Exageros Pessoal Pessoal, a famosa Praça dos Exageros Uma pequenininha abelha logo aqui Outra abelhinha logo aqui Um pirulitinho logo aqui com abelhinha Tudo pequenininho Uma garrafa de refrigerante Uma lata de refrigerante Porém, gente Está fechado A gente veio tarde demais Já fechou A gente vai ficar devendo Esse passeio para vocês Mas isso é bom Porque quer dizer que a gente vai vir aqui de novo A gente adorou essa cidade Muito legal Starrett Vocês estão vendo? Pequenininha Deve ser só uns 500 metros Bem pequena, básica Coitada da nossa bebê, gente Nossa, ela está vibrando aqui Ela quer muito brincar Mas Tudo fechado Vamos ter que vir Uma outra vez aqui E vocês vão acompanhar tudo isso, hein Gente, maravilhoso esse lugar E agora Bora voltar para casa O famoso castelinho Castelinho da Pamonha Antes de terminar o passeio, gente Vamos conhecer o castelinho da Pamonha Isso tudo é feito de milho, pessoal Sucos de milho Suco de milho Não está frio Daiane Friorenta Não está frio, não Isso é uma pamonha Isso é uma pamonha Vamos levar por enquanto Um suco de milho E aí E aí Não tinha o bolinho Não encontramos o bolinho Vamos levar só um suco de milho Tem 600 ml de suco de milho Do castelinho da Pamonha Do castelinho da Pamonha Pagamos 18 reais E é isso aí, pessoal Agora sim Vamos finalizar o rolê E aí, Daiane Gostou da cidade de Itu? Gostei muito Pena que o parquinho estava fechado Gente, o parquinho é sensacional A gente tem que ir lá, viu É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Em 600 metros Mantenha-se à esquerda Para continuar na rodovia Santos do Mão Você que é brasileiro Para conhecer um lugar Que você não conhece A gente mora, meu A 30 quilômetros aqui de Itu 40 E nunca veio Então, cara Vem Vai conhecer as cidades próximas Da sua cidade Da sua casa Aproveita O nosso Brasil é maravilhoso É isso aí, pessoal Até a próxima aventura E tchau Vermelho